Eu não vou deixar o meu coração, eu não vou deixar o meu coração Eu não vou deixar o meu coração! Eu não sei o que aconteceu! Eu não quero desejar o meu coração Eu não vou deixar o meu coração Eu sempre estou aqui do meu lado Me sinto tão carente com a segurança da cabeça Eu não sei o que é o meu coração Eu não sei o que é o meu coração E aí eu na forma do copo de cerveja Vou jogar aqui ó Vem pra minha solução Então é cheio de paz Eu não vejo isso só, canta, canta Canta com o coração, vem, 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 vem É verdade, não Eu não posso ir na casa Que se chama amor Salve, salve Eu não posso ir na casa É assim que a dor matou Eu não posso ir na casa Eu não posso ir na casa Eu não posso ir na casa Se eu deixo fora E que se chama amor Eu não posso ir na casa 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 Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Eu não posso ir na casa Eu não posso ir na casa Eu não posso ir na casa Pra onde der, pra onde der gotta morro Eu lembro de você Eu não consegui Eu não consigo errar Eu não consigo errar Eu odeio a vida, eu fiz em amor Achei que era melhor fazer o que eu sou Mas a gente também tá ligado Eu vou deixando o mundo em vocês Vem, fecha a missa, a missa Quero te alcançar, quero te ver em casa Me desejo de você, eu quero me prender Eu quero te alcançar, quero te alcançar Eu quero te alcançar, quero te alcançar Eu quero te alcançar Eu soube입니다 Eu soubeду Algum, coす朋友 de eu video Oh piece